Começamos agora com o caso de um acidente com um caminhão de terra que deu muita dor de cabeça para os motoristas que passaram pela Marginal Botafogo na tarde de ontem. Com o trânsito parcialmente interditado, não teve outra alternativa, a não ser esperar. Muita paciência, olha aqui. Na tarde desta quarta-feira, o motorista desse caminhão perdeu o controle e acabou batendo em uma das colunas do viaduto da Avenida Anhanguera, que fica aqui na Marginal Botafogo. O motorista sofreu ferimentos leves, foi socorrido e levado para o Hugo. O caminhão ficou aqui na Marginal boa parte da tarde, interditando parcialmente o trânsito. Mesmo depois que o caminhão foi retirado, o trânsito continuou lento. O dono do caminhão falou sobre o que aconteceu. O motorista, o carro que estava na frente, fechou ele. Para não bater no carro, aconteceu esse acidente. Não caiu no corda, desceu e pilar. Não, ele tinha caído lá embaixo. E aí seria bem pior, né? Seria pior. Mesmo depois que o caminhão foi retirado, o trânsito continuou lento. E o motivo foi essa terra que ficou acumulada aqui na Marginal. Porém, ainda ficou um resquício dessa terra, que em contato com a água da chuva pode causar acidentes. Para evitar que isso aconteça, acabou de chegar aqui um caminhão-pipa da prefeitura, onde os profissionais da Comurg vão lavar aqui a Marginal e só então é que a via vai ser liberada por inteiro.